E não tem mais jeito, é assim que ela é chamada aqui no programa. E ela vai trazer detalhes sobre o pagamento do auxílio emergencial. Oi, Lili, boa tarde, meu bem. Olá, boa tarde, estou aqui de novo. Olha só, você lembra que essa semana eu comentei que o pagamento do auxílio emergencial é feito todo dia para uma parte específica da população, né? Então, hoje, o pagamento é da quarta parcela para os integrantes do Bolsa Família com o número de identificação social, com o final 4. Ou seja, essas pessoas já estão com os recursos aí creditados na conta, tá? Só para reforçar, as parcelas são de R$ 600 ou R$ 1.200 para as mães solteiras, né? Mães que cuidam das crianças sozinhas. E a transferência dos recursos vai seguir aí esse calendário habitual do Bolsa Família para todos os integrantes desse programa. Muito bom. Vou falar de outra boa notícia porque redução no preço do gás natural é sempre boa notícia, né? Redução do que quer que seja no valor de alguma coisa, né, Lili? Exatamente, Fernandinha. Foi publicada hoje uma resolução no Diário Oficial do Estado e anunciou uma redução média de 15,7% no preço do gás natural, que é comercializado pela Companhia Paraibana de Gás, tá? Os novos valores falados a partir do dia 1º de agosto. E de acordo com a tabela divulgada, né, o produto para a utilização industrial e para o segmento de gás natural veicular será redução de aproximadamente 16%. Já o gás de cozinha, né, que é interesse aí dos donos de casa, teve um reajuste de 6,8%. E aí as informações completas sobre os outros segmentos estão lá detalhadas no Portal T5, tá? É isso, Lili. Obrigada, meu amor. Um beijo e até amanhã, tá? Portal T5, a informação no seu tempo. Você tá chegando agora aqui no Com Você.